Agora, gente, rapidinho. Ô, Johnny, eu tô suando, cara, que o pior conta é nada aqui, ó. Johnny, vamos começar, porque não vai ser... Vai começar o cacete, que eu tô ouvindo, hein? E corta mesmo pra você ver aí se não cai todo mundo. Johnny, Johnny, olha pra mim, ó. Tô te olhando. Entendeu, não? Não entendi, não. Vai, linguagem. Linguagem dos sinais. Ele fez a linguagem dos sinais. Que barulho é esse? Ah, esse cuco aí, para. Não aguento mais, porque o João é muito tumultuado, porra. Vamos, Johnny, vamos, querido. Só esse vem com a gente que eu acho que vocês têm que fazer de novo. O João fez gracinha? Não ficou muito. Vem, vem, vem com a gente. Pra não ficar batido, pra não ficar batido, fica bisbito. Mas me avisa antes, gente. Alô? Você sabe como é que é? É remixado, né? Remixado. Entendeu? Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ela vem de vez depois, eu também vou jogar uma piadinha. Vem, 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 vem. Eu não falo assim, não. O que é isso? Porra, é fogo, meu irmão. Eu não posso criar. Caiu. Tinha que cair, né? Na hora que eu tô te elogiando, a hora do filme cai. Você tá ouvindo, acho que tá ouvindo. Não, vai dizer que ligaram do zero, não sei das quantas. Vai ver só agora, caralho. Aí, apareceu. Quem ligou, Joel? O pai dela que me ligou, me chamando pra ir lá pro Gomegrinho. Eu que sou filha. Não tô atendendo o meu pai. Você vai atender no meio da gravação. Podemos me despedir? Pode, cabelo. Não. Eu quero contar uma piada. Rapidinho, só uma piada aqui, Jane. Ah, aqui, olha só. Olha essa, que legal. Joel, deixa eu fazer uma piada com você rapidinho. Por que o 13, o 13, o número 13, né? Tá vendo aqui um aparelho de musculação. Por que o 13 foi para a academia? Porra, por que o 13 foi para a academia? Será que o 13 foi para a academia? Eu nem sabia disso muito. Porque ele queria virar partinho. Ah, Joane, porra. Partinho, 14, entendeu? Não, gente? De 14. Mas eu não vou difícil. Porra, Joane, agora que eu tô fazendo... Ah, não, eu posso só fazer mais uma, Joane. É rapidinho, eu juro, eu juro. Pera aí, não, não, não. É bem rápido, rapidinho. Vai lá, vai lá. Deixa eu fazer aqui, Joane, olha só. Joel, é bem rapidinho, olha só. Gente, é o especial dia das crianças. Tem piadinha de te receber. Muita coisa legal. Joel, por que a polícia não gosta de sabão? Porra, será por que a polícia não gosta de sabão? Porque ele gosta, porque ele gosta de detergente. Jônia, mais um eu não aguento. Mais um, mais um, mais dez eu não aguento. Entendeu? A pergunta é, entendeu? Entendeu? Claro que eu entendi. Vou guardar as próximas aqui. Continuo como apresentadora de YouTube, é melhor do que o Maurício. É melhor do que o Maurício. Continuo, continuo. Continuo. Tá me sacaneando, Joane? Não, tô dizendo. Eu tô dizendo que é legal. Gosto de detergente. É, detergente. Vocês entenderam? Entendi. Porque a polícia não gosta de sabão, porque ela gosta de detergente. Entendi. Gente, eu queria... Valeu então, Joane. Não entendi a brincadeira do Joane. Me sacaneou, Joane. É melhor continuar sendo apresentadora do canal, porque o humorista ainda não tá tão bom. Me sacaneou. Me sacaneou. Me sacaneou. Me sacaneou.